E aí galera, tudo bom? Bom, eu vou trazer mais um tutorialzinho aqui, mostrando aqui, peraí que tá tudo fora de foco essa bagaça aqui. Vamos abrir essa bagaça aqui, o MP4 Xing Ling, tá? Pra gente tentar aproveitar o backlight pro mod do Vimo. Tá aqui, né? Pra ver nada, né? Muito forte a luz. Tá ali bonitinho, funcionando. Tá? Vou usar uma ventosa aqui, vou arrancar esse plástico daqui. Daí aqui, empurra pra baixo ou pra cima. O lado sai melhor. Às vezes os caras colocam o aparelho errado aqui dentro, né? E você tem que ficar de olho pra não pegar. Mas deu certo, tá saindo. Sai por cima. Tá? Tá aberto aqui. É... A bateria aqui. O LCD tá aqui, tá? Pra gente acessar ele, precisa tirar daqui. Não lembro se tem o parafuso. Acho que não. Acho que é só empurrar aqui. Tem uma opção pra quem quiser fazer o mod com o LED do Dreamcast do Vimo. Se eu conseguir tirar daqui, a gente mostra. E se desmonta tudo. Tá? Olha lá que beleza. Tá? O que interessa tá atrás do LCD. Aqui é basicamente o que a gente vai fazer com o Vimo, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui o LCD. Sem estragar. Sem estragar não. Não é sem desmontar tudo isso aqui. Aí. Saiu. Olha lá. Ó. O LCD. A luz. Não sei se eu estraguei. Não. Não estraguei. Bom. Deixa eu deitar dar um close aqui. Vou explicar um pouquinho como é isso aqui. Tá. Bom. Esse é o acrílico. Tem dois buracos que esses LEDs encaixam. Tá? O que precisa ser feito é o seguinte. Você vai soldar o fio. Eu vou fazer um esqueminha depois aqui. Um fio aqui. Ligado nesse. Um nesse e nesse. Por quê? Os LEDs estão no mesmo sentido. São polos iguais. Aí você vai ver quem é positivo e quem é negativo. Vai fazer um teste antes. É claro. Uma bateria. Aí você vai soldar. Vai soldar esse com esse. Esse com esse. E um aqui. Um aqui. Saindo. Indo pra bateria. Né? Ou pro lugar que você queira ligar. Entendeu? E aí vai iluminar. E isso vai passar. Pra esse plástico. Que vai. Através das camadas todas refletoras. Vai passar pro LCD o brilho, né? Tá? É... Ah, Julien. Posso usar o do MP4? Eu não sei. Eu acho que ele é um pouco grosso demais. Tá? Eu acho que ele é um pouquinho grosso. Talvez não feche. Eu não destei. Ele aqui, ó. É. Deixa eu ver. Ele tem um milímetro e meio, mais ou menos, de espessura. Eu acho que não vai servir. Ele tem que ter mais ou menos um milímetro. Tá? Bom. É isso, galera. Eu vou mostrar um esqueminha aqui pra vocês. Como tem que ser feita a solda, beleza? Bom, galera. Ficou assim o esqueminha que eu fiz, tá? É... Fazendo com três LEDs. Você pode pôr quantos LEDs você quiser, tá? Até uns quatro. Acho que cabe, né? Bom. LED 1. LED 3. São os da ponta, né? Os dois. Vai ficar um aqui, um aqui. Tá? E no meio, eu gosto de deixar o da bateria. Porque no meio ele consegue espalhar melhor. Porque se deixar no canso, fica meio apagado o outro lado. Então, você põe no meio. Um LED, casta menos bateria. Tem uma eficiência boa, né? Assim, pô. Sensacional, né? Bom. É... Vai fazer assim. Você vai soldar o LED 1, negativo. O negativo do LED 3. Positivo do LED 1. Positivo do LED 3. Tá? Daí aqui. É... Você vai ligar no pino 7 e no pino 1. No pino 1, você vai pôr um resistor no meio. De 10 ohms. Tá? Por quê? Pra não ter uma corrente excessiva. Beleza? Não precisa de chave. Só vai acender quando estiver ligado no Dreamcast. Pino 8 e pino 14. Vai vim da bateria do Vimo. Não precisa soldar nada na bateria. Tá? A bateria você coloca como se fosse uma pina normal. E vai vim daqui a alimentação da luz. Beleza? Então, pino 8 e pino 14. Tanto um quanto outro, você pode pôr a chave on-off. Tá? Vai soldar um pino a outro. On-off. LED 2. É o LED do meio. Beleza? Bom... É... Acho que não tem muito mais o que explicar aqui. É... É muito importante ter o resistor. Tá? Os LEDs você insere com o osso. Se quiser, você pode ligar. Dois fios daqui. Dois fios daqui. Juntar os dois aqui. Só que vai ficar mais fio. Você fazendo isso aqui vai ficar bem legal. Tá? E você tem que usar o LED SMD que tem aqui dentro. Tá? Aqui tem dois. Aqui no caso ficaria meio ruim pra usar no Vimo. Do jeito que eu queria. Mas dá também. Se eu usar um... Um LED pro... Pro Dreamcast. E outro LED pra bateria. Não tem problema. Mas se eu se arranjar com três é melhor. Tá? Esse daqui tinha quatro LEDs. Tá? Celulares mais modernos, a maioria são quatro LEDs que tem. Tá? Até mais, né? Dependendo da tela do aparelho, né? É... Mas é isso. Beleza? É... Bom... Acho que... Soldagem eu não preciso mostrar. Tá? Porque... Não tem muito o que mostrar. Isso é técnica de cada um. Vai de cada um. E é habilidade mesmo, tá? Aí você tem que treinar. Beleza? Pega um. Desmonta. Treina. Aí você faz o seu. Vai ficar legal. Beleza? É no erro mesmo. Tentativa e erro. Falou, galera. Abraço. E aí, beleza.